Música Hoje a gente viu uma palestra aqui na escola sobre a internet e acho que a gente tem que aprender um pouco a usar a internet mesmo e com a segurança, que é muito importante quando você vai fazer alguma coisa na internet vai criar um e-mail, vai fazer um Orkut E a gente acabou percebendo que a gente precisa tomar mais cuidado na internet para não ser pego em alguns vírus, essas coisas Eles deram bastante dicas sobre como usar melhor a internet que a gente aproveite mais, só que sem algum prejuízo Acabamos receber essa cartilha da Safer Dicas Foi bem legal, porque deu para conscientizar bastante as pessoas sobre o problema que tem no Orkut, por exemplo Você não tem controle sobre o que você posta e sobre o que você põe no Orkut Isso foi bom E também para conscientizar, que você tem que curtir um pouco mais a sua vida e não só ficar na internet, porque tem outras coisas melhores do que a vida virtual E aí E aí E aí E aí